Hoje eu vou te falar 6 formas de harmonizar cores em sites e aplicativos. Por isso assiste esse vídeo aqui até o final que eu garanto que você vai começar a enxergar as cores de outra maneira. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, isso ajuda bastante. Antes de eu começar a falar 6 formas, você precisa entender o que é o círculo cromático. Ele é uma ferramenta fundamental na arte e no designer para guiar a escolha de cores harmoniosas. Composto por cores primárias, secundárias e terciárias, o círculo nos ajuda a compreender a relação entre as cores. E agora eu vou te mostrar o que é o círculo cromático. Olha só, aqui na tela do meu computador temos o círculo cromático. Composto por cores primárias, que são as cores que não podem ser criadas pela mistura de outras cores, que é a cor vermelha, amarelo e o azul, certo? Essas aqui são as cores primárias. As cores secundárias são as criadas pela mistura de duas cores primárias. Aqui, vermelho, amarelo vai dar o laranja. O amarelo e o azul vai dar o verde. O azul e o vermelho vai dar o violeta, certo? Aqui, as cores terciárias surgem quando uma cor primária é misturada com uma cor secundária. Então, vamos ver aqui, nesse círculo cromático. O vermelho misturado com o laranja vai dar essa cor aqui. Aqui, o amarelo misturado com o laranja vai dar essa cor. O amarelo misturado com o verde vai dar essa cor aqui. O azul misturado com o verde vai dar essa cor aqui. Aqui, o azul misturado com o violeta vai dar essa cor aqui. E o vermelho misturado com o violeta vai dar essa cor aqui. Essas cores são terciárias. A primeira forma de harmonizar as cores é usando a harmonia monocromática. A harmonia monocromática é uma técnica de combinação de cores que utiliza uma única cor como base, variando a saturação e o brilho. Esse método cria uma estética visual sofisticada, onde a profundidade e o interesse visual são alcançados através das diferentes intensidades e brilhos da mesma cor. Olha só que bacana. Aqui temos o círculo cromático, certo? Aqui são as cores. E aqui está o monocromático, que vai variando aqui a sua saturação e o seu brilho. Está vendo? Vai indo aqui para o mais claro ou para o mais escuro. Aqui eu fiz um teste para vocês verem. Eu peguei aqui essa cor, coloquei aqui a parte monocromática dela e coloquei aqui um texto com uma cor e uma cor de fundo. É importante eu lembrar que você tem que ver o contraste dos elementos que você está usando aqui, as cores. Aqui tem uma cor mais clara, é a mesma cor pura, só que com um brilho diferente ou a saturação. Então ela tem que fazer um contraste com o fundo aqui, com esse cardzinho. Então aqui a gente tem uma cor mais forte, um brilho e saturação mais forte. E aqui a gente tem uma cor mais clara. Por isso que o contraste ficou muito bom aqui. Aqui é a mesma coisa. Está a mesma cor, certo? Só que aqui tem uma cor mais clara. Onde você diminui a saturação e aí ela vai ficando mais clara, com um brilho mais alto. Aqui a mesma coisa. Eu peguei aqui a tonalidade de azul e aí fiz aqui a cor monocromática dele. E coloquei aqui o azul com o azul mais forte. E aqui o azul mais forte com o azul mais claro. Esse método é muito usado para criar aplicativos e sites. Que fica muito bonito. A segunda forma é utilizando a harmonia análoga. Usar cores análogas significa escolher cores que estão lado a lado no círculo cromático. Essa técnica cria uma sensação de serenidade e unidade. Aqui agora no círculo cromático a gente tem as cores análogas. Se você pegar aqui uma cor do lado da outra, você vai conseguir um bom resultado. Olha só que legal. Aqui eu peguei... Lembrando que você pode usar aqui as cores monocromáticas. Então você pode estar variando aqui. Então você... Que nem aqui eu escolhi as três cores, certo? E aqui no nosso teste, olha só. Eu peguei aqui a cor roxa. Coloquei um azul mais clarinho. E aqui um outro azul mais clarinho, tá vendo? E ficou bem legal o contraste, tá vendo? Olha só que legal. Olha só. Aqui eu peguei um azul com menos brilho, tá vendo? E aí coloquei aqui o roxo e um azulzinho mais claro, tá? Aqui a mesma coisa, olha. Eu peguei aqui... Puxei essas bolinhas aqui para essas três cores, tá? Que é aqui, olha. Essa, essa e essa. E aí eu fiz aqui a harmonia, olha. Peguei o laranja, coloquei um laranja mais claro com o amarelo, né? Catei o amarelo, coloquei um laranja mais claro com um outro laranja aqui mais clarinho, né? Um laranja mais forte e um mais clarinho, tá? E aí você consegue ir variando aqui no círculo cromático, tá? Utilizando também a mistura do monocromático, tá bom? Só lembrando, assiste esse vídeo aqui até o final que tem uma dica que eu vou falar que vai ser muito bacana. A terceira forma é utilizando a harmonia complementar. Para um impacto visual ousado, escolha a harmonia complementar. Essa abordagem traz um alto contraste e cores vibrantes, que são perfeitas para chamar a atenção. Olha só, aqui no círculo cromático as cores complementares são opostas, tá vendo? O azul oposto ao laranja. Então eu peguei essas duas cores e coloquei aqui no nosso teste. Lembrando que você pode usar aqui o monocromático. Então eu peguei aqui o azul, tá vendo? E coloquei aqui um laranja mais claro. Olha só o contraste que dá, que legal que fica, né? E aqui o mesmo laranja com um azul mais forte. E aqui eu peguei e coloquei no roxo e no amarelo, né? No violeta e no amarelo. Aqui, olha só que legal. A vibração que essa cor dá, né? Tá vendo só? O amarelo no roxo e aqui o roxo no amarelo, né? O violeta no amarelo. Bem legal, né? Então se você escolher aqui no círculo cromático cores opostas, né? São complementares. A quarta forma é a harmonia triádica. A harmonia triádica utiliza três cores igualmente espaçadas no círculo cromático, formando um triângulo. Essa técnica oferece um equilíbrio vibrante, perfeito para criar composições visuais, estimulantes e alegres. Olha só, aqui no círculo cromático, a gente forma um triângulo, tá vendo? Você vai escolher as cores formando um triângulo, né? Com três espaços aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, três. Certo? Aí aqui no nosso teste, eu peguei aqui o violeta, o laranja e o verde, tá? Aí eu vim aqui e fiz o teste, tá vendo? Eu coloquei aqui o violeta e coloquei aqui o laranja, tá vendo? O verde, olha o contraste, que bacana. Aqui é a mesma coisa, tá? Só inverti as cores. E aqui também coloquei o azul, o amarelo e o vermelho, né? Se você mudar aqui o triângulo, você vai ver que vai dar nessas cores. Então, olha só que bacana que ficou, tá? Ó, se eu pegar aqui o vermelho, o azul e o amarelo, tá vendo? Vai ficar um triângulo aqui, ó. Então, olha só o contraste dessa aqui também, tá? Essas cores são mais felizes, né? Mais vibrantes. Geralmente utilizadas ali em coisas pra criança, né? Na uniforme do Superman, né? Então, você consegue utilizar essas cores aqui, que são mais felizes, mais vibrantes. A quinta forma é você listar categorias de cores. Olha só que bacana. Aqui, ó, eu fiz uma paleta de cor, né? Várias paletas, seis paletas, certo? E aqui você vai brincar com a saturação e o brilho. Que nem aqui, ó, um tom mais estilo joias, né? Uma coisa mais sofisticada, né? Uma coisa mais prêmio, né? Então, você consegue fazer essas cores mexendo no brilho e na saturação, tá? Uma cor mais pastel, né? Olha só que bacana. Aqui uma cor mais terrosa, né? Tá vendo, ó? Cores neutras. Aqui, fluorescentes, né? E o preto e o branco, que são os shades que a gente pode estar utilizando também. Olha só que legal como você pode fazer isso, né? Se você vir aqui na ferramenta Figma, você consegue fazer essas mudanças bem facinho, ó. Eu escolhi aqui um quadradinho, certo? Vou vir aqui, ó, em Fio. Aí aqui, ó, a gente tem o RGB. Tem aqui o HSB, que seria o quê? A matiz, que seria a cor pura, certo? Aqui a saturação e aqui o brilho, tá? E aqui opacidade, certo? Aí, pra você conseguir fazer esse tom aqui de joia, o que você precisa? Você precisa de uma saturação entre 83 e 73, né? 73 e 83. E aqui, um brilho entre 56 e 76. Se você pegar qualquer cor aqui no nosso círculo cromático, né? A diferença aqui, ó, é que o nosso círculo cromático, ele está aberto, né? Ele não está em forma de círculo, certo? Mas estão todas as cores aqui. Então, ó, se você arrastar ele pro lado, ó, você vai passando pelas cores puras, né? A matiz vai mudando, ó. Olha só. Aqui, ó. Ela vai ir mudando, tá vendo só? Beleza. Então, eu vou escolher aqui uma cor azul, tá? Vou pegar essa cor aqui. Se eu mudar aqui a minha saturação e o meu brilho, né? Vamos colocar aqui 56. Eu vou colocar aqui, ó, 73 de saturação. Vamos lá. Vamos colocar aqui 73, né? Olha aqui, ó. 73, certo? E vamos colocar um brilho de 76. Vamos vir aqui e colocar um brilho de 76. Olha só. Você conseguiu aqui fazer um estilo meio joia, né? Essa cor mais premium, tá? Aí, ó, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 73 e 56. Ó, 73 e 56. Vou pegar aqui e vou colocar. Tá vendo? Ela ficou um pouco mais escura. Por quê? Eu tirei um pouco do brilho. Mas aqui, ó. Matiz continua igual, certo? Agora, se eu arrastar aqui pro lado, ó. Segurando Alt. Colocar aqui, ó. Copiou, certo? Aí, eu vier aqui, ó. Só nas cores, na matiz, eu vou colocar aqui pro lado, ó. Vou colocar no vermelho, tá? Eu estou com a mesma saturação e o mesmo brilho, tá? E aí, eu posso ir criando minha palheta. Eu posso vir aqui, ó. E mudar de novo aqui a cor. Vou colocar uma cor mais aqui. Tá vendo, ó? Mais dourado, né? Vou deixar aqui no centro. Tá vendo, ó? Beleza? Aí, você pode ir criando. Se eu quiser mais brilho, lembrando aqui, ó. O brilho, eu posso colocar 76. Aí, eu venho aqui. E coloco 76. Tá vendo, ó? Ela fica uma cor mais clara, tá? E você pode ir montando esse estilo. Essa categoria aqui, ó. De estilo joia, prêmio, né? Que você pode estar montando. Você encontra bastante essas cores em sites aplicativos. Que vende relógio, vende joias, né? Algumas roupas de grife. Então, você vai encontrar essa categoria aqui, tá? Aqui, as cores pastéis, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Vou jogar aqui pro lado, tá? E aí, ó. Eu vou vir aqui nas nossas cores. Aqui no fio, certo? Aqui, ó. Ele tá falando pra mim, ó. Que entre 14 e 21 de saturação. E entre 89 e 96. Certo? Então, ó. Eu vou pegar o 14 e o 89. Certo? Já escolhi aqui minha cor. Eu vou deixar... Sei lá. Vou pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar aqui o verde, tá? Vou pegar ele aqui, ó. Já tá aqui 14 e 94. Certo? Só que eu quero trocar. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Vamos começar do zero. Olha só. Eu vou escolher a cor verde, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Na saturação. E vou colocar aqui 14. E aqui do lado, ó. No brilho. Eu vou colocar 89. Certo? Vou vir aqui. Vou colocar 89. Tá? Olha só. Eu vou ter um verde bem bacana aqui, ó. Uma cor pastel, tá? Aí eu vou jogar aqui pro lado, certo? E vou mudar. E vou colocar aqui 21 de saturação. E vou colocar 96 de brilho, ó. 21 de saturação. E 96 de brilho, tá? Eu tenho a mesma cor, só que com brilho, né? E uma saturação mais alta, tá? Olha só. É a mesma matiz, ó. 1, 5, 8. Se eu clicar nesse aqui. Vai ser 1, 5, 8. Tá? E aí você pode ir brincando aqui com as cores, ó. Eu vou puxar aqui pro lado. Vou vir aqui nas nossas cores puras, né? Olha só. E você pode ir montando a sua tabelinha. A sua paleta de cores pastéis. Tá vendo, ó? Você pode vir aqui. A cor mais vermelha, certo? Aí você pode colocar aqui uma cor mais roxinha. Tá vendo? Olha só. Que legal. E aí você consegue ir montando aqui a sua paleta nessa categoria, tá? Esse estilo aqui você vai encontrar bastante em sites de roupa de bebê, né? Aqueles sites mais clarinhos, né? Não só em estilo de roupa de bebê, essas coisas. Você pode usar ele pra qualquer lugar, tá? Desde que combine com a sua identidade visual e com o seu nicho, tá? E aqui são os tons mais terrosos, né? Que a gente pode estar utilizando. É a mesma coisa. Eu vou variar aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma outra cor, certo? Beleza. Aqui, ó. Você vai variar a saturação entre 36 e 41. E no brilho, 77 e 36, tá? Se você vier aqui e escolher qualquer cor e colocar aqui é 36. Vamos lá. 36. Opa. 36. E aqui eu colocar... Deixa eu ver. 77. 77. Olha só. Eu vou ter uma cor aqui mais terrosa que a gente pode trabalhar. Você pode estar fazendo aqui, né? A sua paleta, tá? E aí você pode vir aqui entre 36 e 77 de brilho. Né? Entre e saturação, 36 e 41. Aí você pode ir criando, tá? E aqui nas outras a mesma coisa. Cores neutras, você pode variar ali na saturação entre 1 e 10. E aqui 70 e 99, tá? Aí é só você pegar esses valores e ir criando umas cores neutras, tá? E aqui as cores fluorescentes, né? Aquelas cores que dão um efeito neon, né? Então você pode estar utilizando aqui, ó. Que você pode estar variando a saturação entre 63 e 100. E aqui no brilho entre 82 e 100, tá? E aí você vai criar essas cores mais estilo neon, mais claras, fortes, né? Que você pode estar utilizando. Aqui o preto e o branco, você pode estar utilizando também, combinando com essas cores aqui, tá? Como outras categorias aqui que ficam legal também de você combinar. Como aqui a parte de joias com os pastéis, tá? Você pode combinar essas cores aqui, respeitando ali o círculo cromático, utilizando uma das técnicas que eu te mostrei, que pode ser complementares, pode ser as análogas, né? A monocromática. Você pode estar utilizando essa mistura, utilizando essas categorias aqui, tá? Que vai ficar bem legal. E a sexta forma é utilizar apenas uma cor para criar layout de aplicativos e sites. E também é muito mais fácil de trabalhar. Lembrando que se você usar qualquer uma dessas técnicas, você utilizar num site ou num aplicativo mais de duas cores, você já precisa trabalhar muito bem os seus elementos, tá? Porque vai ser mais difícil de você harmonizar ali. Você tem que ter um aplicativo, um site, que vá gerar imagens que vão combinar com essas cores. Então você precisa ter uma técnica ali, uma estratégia muito boa para estar harmonizando mais do que duas cores no seu site e no seu aplicativo. Mas é muito possível de fazer, tá? Você pode misturar quantas cores você quiser. Só que você precisa analisar como que estão as tendências, né? Você precisa acompanhar a tendência para estar criando aí o seu site, o seu aplicativo, de acordo com a tendência, de acordo com o que o usuário já está acostumado a visualizar, a mexer, tá bom? Galera, olha só que legal utilizar a sexta forma para criar aí os seus layouts. Olha só que legal. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar aqui a quinta forma, certo? Que eu quero pegar uma cor meio pastel aqui. Então eu vou escolher uma cor, vou escolher essa cor aqui, tá? Eu vou mudar aqui um pouquinho o brilho dela, tá? Então eu vou pegar aqui essa cor, vou vir aqui no nosso esquema de cores, tá? E vou pegar aqui, ó, entre 14 e 96, tá aqui dentro, ó, 14, né? E 96. E vou deixar aqui na matiz que é a cor de 214, beleza? Tá. Agora eu quero gerar mais três cores. Eu posso estar... Mais três tons, né? Diferente. Eu posso estar usando um plugin que tem aqui no Figma, ou eu posso estar só baixando aqui ou a saturação ou o brilho, né? O plugin é esse aqui, ó. Você pode vir e instalar ele aqui, ó. Você vem aqui em plugins, manage plugin, né? E aí você vai instalar esse aqui, ó. O fundation, tá vendo? Esse aqui. Olha só que legal. Esse plugin aqui, ele gera pra você o monocromático, né? Que é aquela que vai a mesma tonalidade, né? A mesma cor pura, só que com brilho e a saturação diferente, tá? Então você pode pegar aqui a corzinha que eu escolhi e ele vai gerar aqui pra mim, né? É... uma cor... as cores monocromáticas, tá? Ele vai gerar pra mim aqui, ó. Eu posso mudar aqui pra material. Né? Material designer, tá? E aí eu vou colocar aqui a nossa corzinha. Certo? E olha só. Ele gerou aqui, certo? Só que eu quero... Não ir muito pro cinza, né? Porque a nossa cor pastel aqui, ela tá indo muito pro cinza, né? Então eu posso utilizar esse plugin aqui pra outros casos, tá? Que você vai gerar aqui a sua tabela, né? A sua paleta de monocromático, daquela cor que você escolher. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó. Olha só. Essa aqui é a cor que a gente escolheu, certo? É... eu coloquei aqui... mudei só um pouquinho, ó. Vamos clicar aqui, ó. Ela tá com 94 de brilho. Eu coloquei aqui 96, tá? Olha só. A gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar? Ó. 214, que é a nossa matiz. E aqui 14 e 96, tá? Na do lado, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação. Eu vou colocar pra 25 e vou deixar 96 de brilho. Tá vendo? Já ficou um pouquinho mais forte. Beleza. Aqui na do lado, eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar 25 e vou colocar 94. Eu baixei um pouco o brilho, tá? Olha só. E nessa aqui do lado, eu coloquei aqui 14 e deixei 98. Eu passei um pouquinho. Eu coloquei mais brilho, tá? E nessa aqui do lado, eu coloquei 100 de brilho e 4 aqui na saturação, tá? Eu fui brincando com a mesma cor, né? A mesma matiz aqui no brilho e na saturação, tá? Brilho e saturação, tá? E aqui essa que eu precisava de uma cor mais escura, tá? O que que eu fiz? Eu vim aqui, é a mesma matiz 214, né? Que tá levando pro azul aqui. E aumentei aqui a saturação pra 45 e baixei o brilho e deixei aqui com 15, certo? Pra quê? Pra eu conseguir uma cor escura, tá? Com essas cores aqui, eu posso montar um layout muito bacana, tá? No nosso projeto. Olha só. Eu vou pegar esse projetinho aqui, ó. Que tá com umas cores, né? Tudo misturado, tudo zoado, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o nosso cabeçário. Ó, essas cores que estão aqui são exatamente essas aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar a corzinha, certo? Beleza. Aqui esses botões, tá vendo? Eles estão com essa cor escura, beleza? Que vai ser a nossa cor do nosso logotipo. Que é uma corzinha escura, tá vendo? Então, pra puxar ali como cor primária, eu vou utilizar essa cor, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui dentro, ó. Eu quero também colocar uma cor. Eu vou pegar aqui uma das que eu criei, certo? E aí, você vai fazendo aí combinações. Você vai tentando. Eu já achei. Então, eu vou colocar aqui esta aqui. Olha só. Já vai dando uma cara bem legal aqui, hein? Aí, ó. Como esse aqui é o botão, né? Então, eu vou seguir um padrão aqui. Eu vou vir aqui, ó. E vou colocar essa cor também aqui, tá? E aqui dentro, tá? Eu vou colocar também uma cor. Que vai ser aqui, ó. Vou selecionar. Vou clicar. E vou colocar essa corzinha. Olha só. Com essas corzinhas, eu já, né? Consegui fazer isso aqui. Olha só que bacana que já ficou. Tá vendo, ó. E aí, você pode ir brincando aqui, né? Com as mesmas cores que a gente escolheu. Eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar uma cor também. Vou pegar aqui, ó. E vou colocar. Certo? Aqui, a mesma coisa. Vou selecionar os quatro. Vou clicar e vou colocar. Certo? Olha só. Tá vendo, ó. Que bacana que já tá ficando. E aqui já tá seguindo a mesma. O mesmo padrão. Porque eu já tinha feito. Você tá vendo, ó. Com apenas uma cor. Uma matiz, né? Uma cor pura. Mexendo na saturação e no brilho, né? Você consegue fazer uma paleta de cor. Que nem eu puxei mais pro pastel. Que eu utilizei aqui. De certa forma aqui. Que são as categorias. Mas você poderia fazer aqui. Na parte de joias, né? Na parte de terrosos, né? Você poderia ir de neutros. Tá utilizando a mesma técnica, tá? Olha só. Como que ficaria? Ficaria bem legal, né? O layout, tá? Agora, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Que vai ficar bem legal. Olha só. Eu vou tirar aqui. Vou deletar. Vou puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá, pro lado. Olha só que bacana. E vou duplicar essa página aqui pro lado. Certo? Não veio. Não tem problema. Vou selecionar aqui. E vou duplicar. Pronto. Agora, eu vou apenas mudar a matiz, tá? Vou vir aqui, ó. Nessa cor. E vou mudar aqui, ó. A nossa cor natural, né? A nossa cor pura. Então, eu vou mudar aqui na escala. Olha só. Eu quero colocar um amarelo, tá? Esse amarelo, ele vai ser meia um. Aí, eu vou pegar aqui em todas, ó. E vou ir mudando. Só o quê? Só a matiz. Olha só. Vou colocar aqui meia um. Certo? Ele já vai ir adaptando, tá? Aqui, a mesma coisa. Olha só. Eu vou colocar meia um, né? Vamos colocar aqui pra ver. Vou colocar aqui meia um. Tá? Ele já tá mudando, né? Pra mim. Tá vendo? Já levou pro amarelo. Aqui, o meu texto, ele tá com a mesma cor aqui do botão. Ele tá com um leve toque amarelo. Pra dar um destaque, né? Então, ó. Se eu mudei aqui, né? Eu tenho que mudar aqui também os outros. Texto, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou jogar pro meia um. Tá? Eu tô usando aqui o conta gotas. Ou você pode vir aqui e jogar aqui, ó. Meia um. Certo? E aí, você vai mudando aqui o layout todo. Vou jogar aqui também pra meia um. Tá? Tudo, né? Olha só. Vou jogar aqui pra meia um. E aí, ela já vai fazendo a combinação. Aqui também. Meia um. Tá? E você vai conseguindo construir de outra cor, né? Mas utilizando a mesma técnica. Você vai usando outra tonalidade. Outra cor. Certo? Mas você pode achar aí a tonalidade, né? Que vai corresponder. Que vai ficar legal. Que nem aqui. Eu acho que ficaria melhor se eu colocasse 43 aqui, ó. Utilizasse essa matiz aqui. Tá? Vou mudar aqui também. Colocar 43. Olha só. Aqui também vou colocar 43. Tá? Aqui também já tá. Você vai mudando, ó. Olha só que legal. Aqui ficou mais legal. Então, aqui eu também colocaria 43. Tá? Eu iria mudar toda a cor. Selecionar aqui. E aqui vou colocar 43. Certo? Os botões aqui também. Tá? Olha só que bacana, tá? Você consegue aí variar, né? Ficar variando, fazendo aqui a sua tabela no seu próprio site, no seu aplicativo. Você pode fazer variações de cores e escolher a que você achou que ficou mais legal. Tá? Utilizando essa técnica, você vai conseguir criar sites e aplicativos bem legais. Tá? Utilizando apenas uma cor. E aí, se você quiser ver como que ficaria no amarelo, no vermelho, no azul, no roxo, é só você pegar aqui e mudar a matiz, né? Você muda aqui, ó. Você escolhe. Certo? E aí, você vai achar aí uma que vai te agradar e que vai combinar com a sua identidade visual. Galera, agora uma dica muito bacana. Se você quer aprender a criar aplicativos utilizando ferramentas no-code, tem uma comunidade que é muito bacana. É a comunidade Sem Codar, que é a maior comunidade low-code e no-code do mundo, tá? Você vai aprender lá a criar aplicativos. Você vai interagir com pessoas que já estão ganhando muito dinheiro, que criaram aplicativos, colocaram aí no mercado e já estão com a sua startup montada. Você vai interagir com essas pessoas e lá dentro da comunidade Sem Codar tem muita coisa bacana. Lá você vai aprender Flutter Flow, você vai aprender Bubble, WeWeb, AppGyver. Lá tem muita coisa bacana. E eu sou o professor de design de aplicativo lá da comunidade. Então, eu te espero lá na comunidade Sem Codar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas seis formas de você harmonizar os seus sites e o seu aplicativo. Coloque tudo em prática, que você vai começar a acostumar os seus olhos. Comece a olhar referências na internet utilizando essas formas que eu te mostrei. Você vai ver que tem muito sentido. Eles utilizam as cores que estão no círculo cromático, as combinações que estão no círculo cromático. E aí você vai começar a entender, a enxergar as cores de outra forma. Vai entender como que eles combinaram essas cores para estar criando ali um aplicativo e um site bem bonito. Tá bom? Então, eu te espero na próxima. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.